Jesus anda sobre as águas. Um milagre que Jesus fez. Um dia, os amigos de Jesus, os discípulos, cruzaram um rio. Jesus ficou para trás, pois estava falando com Deus. Anoiteceu e uma tempestade apareceu. Os discípulos remavam e remavam com dificuldade e o barco estava quase afundando. Então, eles viram uma pessoa andando sobre as águas e vindo na direção do barco. Eles ficaram apavorados. Olhe lá! O que é aquilo? Deve ser um fantasma! Não tenham medo, disse a pessoa. Sou eu! Então, eles perceberam que era Jesus andando sobre a água, vindo na direção deles. Pedro estava maravilhado! Jesus, deixe que eu vá com você! Jesus deixou e Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas ele viu as ondas e teve medo. Então, começou a afundar. Jesus, socorro! Ele gritou. Jesus segurou as suas mãos e o levou de volta para o barco. Por que você ainda tem uma fé tão pequena e duvida de mim? Ele perguntou a Pedro. Enquanto Jesus ainda estava falando, a tempestade se acalmou e eles puderam atravessar com o barco. Deus mesmo, por que você ainda tem uma fé. O dia do barco e duvida de mim, esc 역alve.